Sintomas de pobreza. Se você já fez alguma dessas coisas, com certeza você é pobre. Tomar cerveja em copo de requeijão. Lamber a tampa metálica do iogurte. Colocar maiô ou biquíni e tomar sol na laje. Correr atrás do guarda-sol na praia gritando, pega, pega! Entrar de loja em loja perguntando os preços ao vendedor e dizendo, tô só dando uma olhadinha. Aproveitar garrafas pet de refrigerante para colocar água na geladeira. Secar o tênis atrás da geladeira. Receber visita e mostrar a casa toda. Comprar carro novo e não tirar os plásticos só pra dizer que é novo. Amarrar um cachorro com fio de luz. Correr a casa inteira com chinelo atrás de uma barata. Usar pregador de roupa pra fechar saco de biscoito, de arroz, de açúcar e tudo que tiver pela metade. Copiar modelo em vitrine e depois fazer em casa. Guardar sobra de sabonete pra depois fazer uma bola só. Enfeitar estante da sala com lembrancinha de casamento. Tirar cera...